Carnaval e Parintins Nesse sábado, 14 de agosto, começam os Reacts do Festival de Parintins 2013 Com apresentação de Cássio Silva e comentários de Tio Hélio e Igor Martins Sempre ao vivo às 9h30 dos sábados e às 8h30 dos domingos Interaja com a gente, participe do Minuto do Chat, da votação dos melhores do festival e da novidade, o Bingo do Boi Fique atento às lives quando será divulgado o link da enquete Reacts do Festival de Parintins 2013 é nesse mês de agosto, no Carnaval e Parintins Socorro-me gerado em bicha